Olá, sou o Denis Ferrari, gestor de juros da Quineia. Estou aqui para fazer a atualização dos fundos de renda fixa referente ao mês de novembro. Bom, vamos começar por renda fixa local. O resultado foi positivo no mês, a gente segue aplicado nas taxas de juros reais e nominais entre um e quatro anos e a gente zerou nossa posição comprada e inflação implícita. Ao longo do mês a gente fez um incremento nas posições de renda fixa. Acho que aqui é a história mesmo, o mercado segue precificando altas relevantes de Selic ao longo dos próximos dois anos e a gente acha mais provável ainda a Selic permanecer estável por um período prolongado. Os motivos que a gente acredita nessa Selic estável, pelo menos até o meio do ano que vem, basicamente são três. Primeiro, relacionado à atividade econômica. Os dados têm surpreendido positivamente no curto prazo, mas a gente não pode deixar de ter em mente que para a gente voltar para o nível de PIB de 2019 vai demorar ainda alguns anos. Nossa taxa de desemprego que está em 14,5% atualmente, para a gente voltar para esse nível de desemprego na faixa de 8%, também vai demorar alguns anos. Ou seja, a gente segue com o hiato bastante aberto, portanto positivo para as posições de renda fixa. Segundo ponto, com relação à inflação, a gente teve sim uma piora de curto prazo, primeiramente concentrada em alimentos e depois concentrada em bens industriais e em serviços. Bens industriais em função de uma pressão de custos e de alguns bens relacionados a câmbio e serviços, uma pressão relacionada com a reabertura da economia. Mas também não podemos deixar de ter em mente que a inflação de 2021 segue abaixo da meta, a inflação de 2022 na meta, expectativas ancoradas e essa inflação mais alta de curto prazo, isso deve se dissipar no final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre do ano que vem, e portanto é um efeito transitório. Terceiro ponto, o mais importante deles, fiscal. A gente acha que é cedo para o governo rasgar o arcabouço fiscal existente e romper com o teto de gastos. A gente acha crível, mesmo sem reformas, o governo conseguir manter o teto de gastos nos próximos dois anos. Faria uma menção aqui importante com relação ao Covid. Acho importante citar que a gente teve uma piora nos últimos dados. Os médicos discutem se isso é uma segunda onda ou é um recrudescimento da primeira onda. A gente não tem uma opinião formada. O que a gente consegue visualizar é que essa piora dos dados é mais concentrada no sudeste e no sul, e também que essa piora ainda está acontecendo de uma forma lenta. Portanto, não nos parece factível um lockdown antes do final de janeiro, início de fevereiro de 2021. Falando agora do caixa, resultado levemente negativo. Uma abertura pequena na primeira quinzena do mês do prêmio dos títulos públicos. Uma estabilidade nesse prêmio na segunda quinzena, com o Tesouro Nacional sendo mais parcimonioso nas colocações dos leilões primários, principalmente nas LFTs e nos papéis com maior maturidade. A gente segue alocado aqui nesse mercado, principalmente nas LTNs casadas de prazos intermediários e longos. Indo para a renda fixa internacional, o resultado foi positivo. A ideia aqui é procurar países que tenham moeda barata e menor repressão financeira. O que eu quero dizer com isso é que o mundo está bastante endividado. A gente tem visto governo com dívidas públicas enormes e países com taxa de juros muito mais baixa do que a inflação. Ou seja, taxa de juros real bastante negativa. Então a gente gosta do México. Acho que o México tem uma história que fita com esse case que eu estou dizendo. Ou seja, uma taxa de juros em 4,5%, uma inflação indo para casa de 3,5% com 3%, ou seja, um juro real positivo. As contas públicas em ordem, em função do México não ter feito uma grande expansão fiscal por conta do coronavírus. E as contas externas no melhor momento da série. Então a gente segue gostando do peso mexicano, segue aplicado nas taxas de juros mexicanas na maturidade entre 1 e 3 anos. Outro posicionamento que a gente tem na carteira que a gente gosta é o Japão, é o Yen. A gente acha essa moeda barata e uma moeda que ajuda, é uma moeda defensiva e que ajuda na diversificação do nosso portfólio. Em crédito, resultado levemente positivo, mais em função do carregamento dos papéis da nossa carteira, do que do fechamento dos spreads. A carteira segue com um yield médio próximo de 2% e com um prazo médio entre 3 anos e 3 anos e meio. Eu paro por aqui, desejando um bom mês a todos, aproveito também para desejar boas festas e um Natal iluminado. Dúvidas, eventuais questionamentos, não hesitem em nos contatar pelos nossos canais oficiais. Um abraço.